A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizou em Brasília o Simpósio Nacional de Saúde. O evento reuniu representantes de movimentos sociais, gestores e políticos. O objetivo foi promover uma discussão crítica sobre gestão, financiamento e a política de recursos humanos do SUS. Uma das mesas do simpósio foi sobre a política industrial da saúde. No Bate-Papo de hoje, você vai entender como essa estratégia pode contribuir para a garantia do acesso universal à saúde. Eu vou conversar com o deputado federal Jorge Sola e com Jorge Costa, assessor técnico da Fundação Oswaldo Cruz. O Bate-Papo vai começar agora! Deputado Jorge Sola, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês do Canal Saúde e hoje aqui no Simpósio Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados. Sola, um dos temas das mesas do Simpósio Nacional de Saúde aqui na Câmara dos Deputados em Brasília foi sobre a política industrial. O Ministério da Saúde tem um programa de desenvolvimento produtivo que foi lançado em 2004. Nesses 11 anos, como é que você avalia esse programa? Olha, extremamente importante. Você sabe que o balanço comercial na área de saúde é muito negativo. O Brasil é um grande importador de medicamentos, equipamentos e insumos da área médica. Como nós temos um sistema de saúde para 200 milhões de habitantes e com um sistema universal, financiamento público, isso representa um grande mercado. E até então o Brasil nunca tinha utilizado essa sua capacidade de aquisição para viabilizar a incorporação tecnológica. Então, a partir das PDPs, começamos a criar oportunidade para que a aquisição de determinado produto, determinado medicamento, ele atrele a essa aquisição, a transferência de tecnologia, a incorporação por laboratórios públicos do Brasil, para que com isso a gente possa baratear e ampliar a capacidade de atender a nossa população. E você já foi secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. É uma importante ferramenta também para garantir o acesso universal à saúde. Não tenho dúvida. E posteriormente, mais recentemente, foi secretário de Saúde do Estado da Bahia e tivemos a oportunidade de recriar a Bahia Farma, que tinha sido fechada no final dos anos 90, naquele período da saia neoliberal, que tinha que privatizar e vender e fechar tudo que era público. Recriamos a Bahia Farma graças à política de desenvolvimento produtivo que permitiu a capacidade de cada laboratório público estadual se diferenciar na produção, incorporação tecnológica, produção e distribuição para o conjunto do Brasil, sem nenhuma competição entre eles, cada um desenvolvendo uma determinada linha de medicamentos. E como é que funciona essa rede, os atores que atuam nesse complexo industrial da saúde? O Ministério é o grande articulador, desenvolve a política, constrói, define as prioridades e os laboratórios públicos existentes, das Forças Armadas, dos Estados, em parceria com instituições privadas, com empresas privadas, desenvolvem todo o processo de transferência de tecnologia e de incorporação da produção por parte desses laboratórios. E, obviamente, o Ministério da Saúde faz a aquisição e a distribuição nacional desses produtos. E aí também é muito importante que você falou dessa parceria público-privada, né? Com certeza. Através dela é que você permite trazer a tecnologia para instituições públicas que não detêm esse processo e passam a dominar a capacidade de produção. Obviamente, também para as empresas privadas é importante porque ela garante, durante determinado período, a venda para um mercado gigantesco como o nosso. O problema é que, antes disso, nós comprávamos fora do país, sem nenhuma condicionalidade, sem trazer a tecnologia para o território nacional, sem gerar emprego, sem distribuir renda e mais, com preços elevadíssimos, complicando ainda mais a nossa balança comercial e o déficit existente na área de saúde. É um déficit de 11 bilhões, né? Com certeza, é gigantesco. E essa transferência de tecnologia que também... Quanto mais o SUS cresce, pior fica a balança comercial se a gente não consegue, com políticas como as PDPs, introjetar a tecnologia, gerar emprego, gerar renda no território nacional. Um dos grandes pontos desse programa é essa transferência de tecnologia, né? Não tenho dúvida. Inclusive, é bom lembrar, tem muita... Eu participo de um debate há poucos dias sobre a política de conteúdo nacional da Petrobras com o pré-sal. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Da mesma forma que o pré-sal, usando a grande capacidade que a Petrobras identificou de exploração, permitiu, com a definição da política de conteúdo nacional, viabilizar investimentos para criar a indústria naval, recriar a indústria naval do Brasil, nós estamos recriando a indústria na área de medicamentos, inclusive com repercussões até na farmacímica. Então, por exemplo, a Bahia Farma, que eu acompanhei de perto o projeto, nós vamos ter um produto que daqui a alguns meses vai começar a ser viabilizado para o SUS, para todo o Brasil, onde a própria produção da IFE, a matéria-prima, está sendo desenvolvida no polo petroquímico de Camarçari. Antes era a produção bem menor para exportação. Hoje, esse parceiro privado ampliou a produção para atender a necessidade de todo o Brasil para esse produto. Esse atendimento à necessidade da população também é um ponto muito importante, porque as grandes indústrias não produzem medicamentos, por exemplo, doenças negligenciadas. E a gente, tendo uma indústria nacional, a gente pode cumprir esse papel. Exatamente. As doenças negligenciadas é um elenco importante e os medicamentos de alto valor agregado, alto custo, que muitas vezes o quantitativo de pessoas que precisam não é tão grande, mas a viabilização na escala nacional permite, com custo muito mais barato, atender a pacientes que dependem desse medicamento continuamente, na maior parte das vezes. Agora, um dos temas também do debate aqui do Simpósio Nacional de Saúde é o financiamento. Como é que está o financiamento para o PDP, com essa crise financeira que hoje o Brasil está enfrentando? Pode afetar esse programa que é tão importante? Olha, eu diria que para as PDPs é essencial, até porque elas representam a economia na garantia do acesso e da oferta desses produtos. Agora, nós precisamos aumentar o financiamento para a saúde como um todo. Não tem mais como nós continuarmos com o sistema de saúde, com esse porte, com esse desafio, com um nível tão baixo de financiamento. Nós tivemos a participação do ministro Arthur Quioro no Simpósio, onde ele deixou muito claro que os nossos patamares são muito baixos em relação a outros países, países, inclusive, que não têm a oferta tão ampla de ações de serviços de saúde como nós temos no Brasil. E nós precisamos ampliar a capacidade de arrecadação do Estado para viabilizar um sistema que tem a sua característica fundamental de universalidade, de gratuidade. Então, precisamos de um financiamento mais amplo. Agora, para a gente desenvolver novas tecnologias na produção de medicamentos, a gente precisa de pesquisa, né? Como é que hoje o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologias, estão investindo no desenvolvimento de pesquisa para a geração de novos fármacos? Então, primeiro, nós temos um programa de pesquisa por SUS ou PRO-SUS que tem dado frutos muito interessantes. Recentemente, inclusive, nós tivemos o primeiro isolamento, a primeira identificação do Zika vírus foi feito na Bahia, no meu estado, com a equipe de pesquisadores que tiveram financiamento feito através do Sistema Único de Saúde e que possibilitou esse processo de identificação. Temos vários grupos de pesquisa no Brasil hoje participando de programas com apoio financeiro do SUS. E temos um parque, hoje já, nas nossas universidades públicas, que cria condições de pesquisa e desenvolvimento, inclusive na área de diagnóstico. Você falou das doenças negligenciadas, a própria Fiocruz tem um campo de pesquisa e um conjunto de pesquisadores que já está acolhendo frutos importantes de diagnóstico de doenças negligenciadas, como é a leptospirose. E isso, obviamente, vai possibilitar resultados importantes no futuro próximo para o diagnóstico e tratamento de doenças que têm ainda importância na saúde pública em nosso país. Agora, Sola, essa produção industrial na área da saúde não atende só ao mercado interno, né? Existe também a área de cooperação internacional, que também é importante, é muito importante, né? Não tenho dúvida, não só os países africanos de língua portuguesa, mas, mais recentemente, o ministro anunciou, num simpósio nacional de saúde, a parceria que está sendo montada no Mercosul, para que Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Chile, Venezuela, possam se consorciar para a aquisição de medicamentos e vacinas no mercado internacional. Se isso vai ser importante para o Brasil, imagine para países que têm uma população muito menor, uma escala muito menor, e terminam comprando mais caro ainda do que o Brasil consegue fazer. Então, são iniciativas importantes como essa, que vão possibilitar também que algumas das PDPs desenvolvidas aqui no Brasil, quem sabe, num tempo muito curto, possam atender não só o mercado e o conjunto dos usuários do SUS, como também atender as necessidades dos países do Mercosul. Mas, deputado Sola, esse investimento na indústria nacional, da produção de medicamentos e fármacos, ela não pode afastar a indústria internacional? Porque a grande responsável pelas pesquisas de novos medicamentos é a indústria internacional. Como é que se dá essa relação? Ela afeta essa relação com a indústria internacional aqui no Brasil? Olha, eu diria que não, porque você tem, como você tem uma política de patentes que garante certas prerrogativas para os investidores em pesquisa de grandes grupos internacionais, como você tem uma grande escala, população de mais de 200 milhões de habitantes, com o sistema universal e com financiamento público, há total interesse desses grandes multinacionais na área farmacêutica de estar presente no mercado brasileiro, sem sombra de dúvida. Vender um produto para um comprador único como o SUS é algo que não existe paralelo no mundo. Então, são interesses também que são compartilhados. Nós temos interesses em ampliar o acesso à população, há produtos que dêem capacidade de resposta, temos interesse em transferir tecnologia para que as nossas equipes e a nossa indústria pública possam ganhar essa capacidade, e eles também têm interesse de vender os produtos para um mercado desse porte, desse tamanho. Então, existem interesses dos dois lados. Não tem a menor dúvida. E, obviamente, isso, quando se constrói uma política, como as PDPs, que conseguem casar esses interesses, viabiliza a resposta que a gente está vendo aí. Nós temos já vários produtos em fases as mais diversas de desenvolvimento, desde parcerias recém-assinadas até outras que já estão com os medicamentos, as vacinas sendo utilizados aqui no Brasil. Isso é muito importante e já temos resultados positivos no nosso programa de imunização e no nosso programa de assistência farmacêutica. Qual a importância de trazer esse tema da política industrial na área da saúde aqui para o Congresso Nacional? Olha, esse simpósio é uma preparação para a Conferência Nacional de Saúde, então é um espaço de debate, não só para preparar a representação legislativa para o debate da Conferência Nacional, como também, com certeza, influenciar em projetos que estão aqui nessa casa, em curso. E para esses projetos, até do ponto de vista do debate do financiamento, é importante que a Câmara de Deputados tenha uma participação direta e decisiva para contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a sua sustentabilidade e o fortalecimento de políticas tão importantes como são as PDPs hoje no Sistema Único de Saúde. Está certo, deputado. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que se desenvolve para o Sistema Único de Saúde. é muito importante a informação e a comunicação. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouco. Não saia daí. Até já. O Bate-Papo na Saúde está de volta direto do Simpósio Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados em Brasília. E agora eu vou conversar com o Jorge Costa, ele é assessor técnico da Fundação Oswaldo Cruz. Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Pois não, eu que agradeço a oportunidade. Jorge, a política industrial é um dos temas aqui do Simpósio Nacional de Saúde. No primeiro bloco eu conversei com o Jorge Sola. E agora eu queria escutar de você, conversar com você, sobre a participação da Fiocruz nesse programa tão importante do Ministério da Saúde. Ok. De fato, a Fiocruz tem um papel significativo no desenvolvimento tecnológico-científico do país, particularmente no tocante à produção de fármacos e medicamentos. A Fiocruz tem uma tradição centenária na área da pesquisa e desenvolvimento, focado sempre na saúde pública. E por meio de nossas unidades produtoras, sejam farmanguinhos e biomanguinhos, temos participado de forma ativa no desenvolvimento, produção de medicamentos que são estratégicos para o Ministério da Saúde, melhorando e permitindo o acesso da nossa população a todo o acervo, todo o arsenal terapêutico necessário para a manutenção da saúde de nossa população. E hoje, como é que você avalia o investimento nessa área, de produção de pesquisas para fármacos no Brasil? Especificamente para fármacos, o investimento não é grande. O setor farmoquímico nacional vem sofrendo com políticas nacionais desde o início da década de 90, quando ocorreu a abertura do mercado brasileiro à importação de fármacos, principalmente da Índia e da China. Isso dificultou a sobrevivência das indústrias farmoquímicas que operavam em um número muito maior naquela época. Hoje, nós contamos com um número muito reduzido de indústrias farmoquímicas e eu posso dizer que cerca de 80% a 90% dos fármacos consumidos no país são importados. E isso contribui de forma decisiva no déficit da balança comercial nessa área. E nós, na Fiocruz, juntamente com o Ministério da Saúde e juntamente com o programa de política industrial implementado pelo Ministério da Saúde, por meio das PDPs, estamos tentando alavancar esse setor. Jorge, um dos palestrantes aqui do Simpósio Nacional da Saúde falou que um grande problema é a estagnação da produção de fármacos no país. E aí você falou dessa falta de investimento na pesquisa, mas ele falou também de um outro problema, que é na hora que a academia pesquisa, ela desenvolve pesquisa, mesmo com poucos recursos, mas na hora de transferir esse conhecimento para a produção, tem uma lacuna aí. Isso acontece mesmo? Sim, infelizmente sim. Nós chamamos um gap, um gap que há entre a pesquisa e a produção. Esse gap é chamado atualmente como o vale da morte. Ou seja, o Brasil hoje tem uma produção científica significativa. Nossos pesquisadores, tanto da Fiocruz como de nossas universidades, publicam artigos científicos nas mais renomadas revistas do mundo. No entanto, esse conhecimento não tem chegado efetivamente a produtos, não vem sendo traduzidos em produtos para a população. Em parte, esse problema pode ser causado pela carência, deficiência que nós temos na etapa de estudos pré-clínicos. E foi mencionado hoje por um dos palestrantes o investimento, o esforço do governo federal no sentido de fortalecer essa atividade tão importante na cadeia produtiva de fármacos. Hoje são quatro centros que estão habilitados ou se habilitando para a execução das etapas de estudos pré-clínicos, importantes para a cadeia de desenvolvimento de um medicamento. Agora, entre os dez laboratórios que atuam aqui no Brasil, dez maiores laboratórios, quatro são nacionais. O primeiro lugar é brasileiro. Esses laboratórios, eles investem em pesquisa? Parte desse lucro que eles estão tendo aqui no mercado interno? Sim, investem. Investem e eles já estão sensíveis à necessidade de investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento. Claramente, não há como um laboratório se manter líder no mercado se ele não investir no aprimoramento de suas produções para torná-la mais competitiva e investir na pesquisa e desenvolvimento visando no médio e longo prazo passar a ser um player onde oferte produtos inovadores no mercado nacional e com isso conquistando também mercados internacionais. E Jorge, como é que se dá essa parceria, esse relacionamento na transferência de tecnologia das grandes empresas, da indústria farmacêutica para os nossos laboratórios públicos? Esse relacionamento tem sido exitoso. Agora, nós precisamos ter em mente que as tecnologias transferidas elas precisam necessariamente ser importantes não só para a produção de um produto específico, para que haja uma produção nacional de um produto importante e estratégico para o SUS, mas mais importante, principalmente a médio e longo prazo, é a capacitação técnica dos nossos laboratórios na internalização dessa tecnologia ou dessas tecnologias de modo que com o domínio dessas tecnologias estejamos habilitados para desenvolver novos produtos de forma autônoma. Agora, Jorge, biomanguinhos é uma importante estrutura dentro da Fiocruz no campo de desenvolvimento de vacinas e biomedicamentos. Biomanguinhos está em via de se tornar uma empresa pública. Você acha que esse é um grande passo para desengessar a administração, a gestão? Porque esse é um grande problema, é uma das coisas que atravancam a produção de pesquisa e a produção de medicamentos e fármacos. Sem dúvida. Biomanguinhos está em processo de se tornar, o processo está em curso de se tornar uma empresa, uma empresa pública, 100% pública, com controle integral da Fiocruz. Esse processo é importante para dinamizar as tomadas de decisão que são fundamentais no mundo contemporâneo. Nós não podemos continuar a pensar na pesquisa, desenvolvimento e produção com todas as amarras impostas pela legislação atualmente vigente. Acreditamos que esse salto qualitativo de biomanguinhos e sempre vinculado a Fiocruz e sempre pensando no fornecimento de medicamentos e vacinas para a população brasileira em primeiro plano será melhorado a partir dessa decisão. Jorge, uma outra grande conquista foi a produção de genéricos que vem desde os anos 2000. Essa produção de genéricos, ela fortalece a indústria nacional também e garante também o abastecimento interno do sistema único de saúde. Perfeito, você está correto. Uma vez aprovada a lei de genéricos, nós tivemos duas importantes conquistas, pelo menos duas. Primeiro, o fornecimento de medicamentos à população brasileira a um preço bem inferior, pelo menos 30%, 35% inferior do que o preço praticado pelos medicamentos de referência. Uma outra importante conquista foi o fortalecimento dos laboratórios nacionais que passaram a ter no medicamento genérico uma fonte importante de rendimento, o que vem permitindo a esses laboratórios terem um investimento significativo na área de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Eu acredito que talvez em 5, 10 anos tenhamos medicamentos inovadores e que certamente serão frutos do investimento que esses laboratórios nacionais puderam fazer em função da sua capitalização graças ao medicamento genérico. Outro fato importante apresentado e discutido hoje no simpósio é que dos 10 maiores laboratórios farmacêuticos no Brasil, 4 são laboratórios farmacêuticos de capital nacional. Jorge, a gente está no ano da 15ª Conferência Nacional de Saúde, esse vai ser um tema da política industrial da saúde, vai ser um tema da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Para os delegados, usuários que vão estar na conferência, como é que eles podem entender a importância dessa política industrial que, assim, por mais que nos pareça um assunto de gestão, mas impactam diretamente os usuários, né? A gente tem aí a política pública de saúde HIV AIDS, né? Que é um sucesso, muito graças à nossa política industrial de saúde na área de medicamentos, né? Perfeitamente. Eu acredito que a sociedade organizada sabe da importância da produção pública de medicamentos. E você, Paulo, já citou o programa exitoso, reconhecidamente exitoso, no Brasil e fora do Brasil, que é o programa desenvolvido para produção e fornecimento de medicamentos para tratamento da AIDS no Brasil. E vale lembrar que o sucesso desse programa se deveu fundamentalmente à produção pública desses medicamentos. E a capacitação técnica, não só dos laboratórios da Fiocruz, mas como de todos os laboratórios pertencentes ao FOB, que são laboratórios públicos, tem um papel fundamental. É importante que a população saiba que o acesso a medicamentos e principalmente acesso a medicamentos inovadores dependem fundamentalmente do investimento do Estado nesses laboratórios para desenvolvimento de medicamentos que sejam importantes para a saúde pública. Eu posso citar o caso do Sofosbuvi, que é o tratamento da hepatite C, que chega ao mercado brasileiro por um custo extremamente elevado e nós estamos fazendo um esforço bastante grande, a exemplo do que foi feito com o Efavirense, para o desenvolvimento interno do Sofosbuvir. E na sua opinião, Jorge, qual o principal desafio hoje do programa de desenvolvimento produtivo? Bom, o principal desafio, sem dúvida, é o financiamento. São recursos para o financiamento desse programa, uma vez que, para o desenvolvimento, para a transferência de tecnologia e de determinados medicamentos, o investimento ainda é significativo. Então, é importante a manutenção do programa, porque sempre teremos medicamentos a serem desenvolvidos e em alguns deles, infelizmente, ainda dependemos de uma transferência de tecnologia, não porque não tenhamos condições operacionais de desenvolvimento, mas porque precisamos internalizar de uma forma rápida a produção desses medicamentos. Está certo, Jorge. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Paulo, eu que agradeço a oportunidade. O bate-papo na saúde, direto do Simpósio Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados aqui em Brasília, chegou ao fim, mas a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá! Legenda Adriana Zanotto